O jovem de 16 anos foi esfaqueado hoje, no início da tarde, no conjunto São Marcos, aliás, três Marcos, na região sul da cidade. O motivo seria o desentendimento. A vítima estava consciente e teve ferimentos no ombro esquerdo e também na barriga. A motivação teria sido um desentendimento com outro jovem de 16 anos. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital universitário. A polícia militar esteve no local e o menor, autor das sacadas, foi apreendido. A princípio, a discussão de acordo entre eles, formação de uma corrente de uso pessoal, ele gerou essa discussão e veio ocasionar esse fato entre os menores. A princípio, bastante superficial, os sinais vitais dele estão um pouco elevados, com pressão um pouco baixa, talvez um pouco por causa do nervosismo da situação, mas não apresenta nenhuma rigidez em abdômen e nem perca de mobilidade no membro superior. A vítima vai para a primeira avaliação na HU e fazer os demais exames e o tratamento necessário, de acordo com os ferimentos.